Para vocês que já são meus amigos e meus seguidores aqui do canal, já estão acompanhando essas férias aqui na Sardenha. Bem, então eu fiquei de filmar como era o barco, eu pensava que era um barco, mas na realidade é um navio. Então, como eu já disse em vídeos anteriores, tem um horário estipulado para chegar de carro até ali no navio, para que possamos entrar com o carro no navio, mas eu não esperava que seria do jeito que foi. Então, estamos aqui já na entrada esperando, ficamos quase uma hora ou até um pouco mais de uma hora esperando para que pudesse todos os carros, caminhões, também trailer, que faz acampamentos, todos entrarem. Gente, é muita coisa, é incrível a quantidade de carro e caminhões dentro desse navio. Então, eu vou mostrar para vocês o que eu pude filmar dentro do navio, porque são muitas pessoas, muitas pessoas. Aqui você já vê pessoas que já entraram, tá? E dessas pessoas que já entraram aí, são muitas ainda para entrar. Então, tivemos que esperar muito, ok? E, oi amigas, oi amigos, tudo bem? Então, tudo junto e misturado aqui comigo. Para você que é nova ou novo aqui no canal, eu sou a Sandra, vivo na Suíça e estou dando início, né, a nossas férias em Sardenha, na Itália. E, se esse é um conteúdo que agrada você conhecer lugares sem sair de casa, você está no lugar certo. Então, convido você a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, comentar e compartilhar esse vídeo. Eu estou montando uma playlist com essas férias em Sardenha. Se você quer conhecer um pouco mais desse local maravilhoso, né, que já estamos desfrutando, então, assista lá a playlist com vídeos que vai ser colocado todos os dias, ok? Então, vamos continuar. Então, gente, eu só pude filmar muita pouca coisa dentro do navio devido à quantidade de pessoas. Então, aqui nesse vídeo, eu vou estar dividindo com vocês como é a cabine onde dormimos e muitas pessoas não alugam a cabine, porque fica realmente bem mais caro, né? Então, certas pessoas dormem, levam o colchão, enchem o colchão de ar, né, para poder dormir, tá? E vocês observem aí, vamos voltando aqui. Olha só, gente, são três andares de estacionamento e todos lotados, lotados. Então, está aí para vocês, é incrível um barco, né, um navio acomodar tanto automóvel, caminhão, trailer, né? Então, está aí para vocês acompanhar. É melhor que vocês acompanhem o vídeo e qualquer dúvida, você deixa aqui nos comentários que eu respondo para vocês. Então, assistam o vídeo até o final, que tem algumas coisas do navio que eu pude gravar pela manhã, né? E aqui, gente, todo esse espaço vazio que você está vendo aí dos carros, né, virando, fazendo essa volta, eles estão fazendo isso para se acomodarem. E todo esse espaço vazio que você está vendo aí, depois fica todo completo com carros que ainda estão, né, para entrar no navio. Então, passado, né, toda a função de estacionar o carro e tudo, chegamos finalmente, né, acima, dentro do navio. Então, aqui é onde fica muito limitada a filmagem, né, devido à quantidade de pessoas. Então, eu vou tentar filmar o máximo que eu posso, que infelizmente não foi muito, mas só para vocês terem noção. Então, aqui tem restaurante, cinema, tá? Restaurante alacate, restaurante self-serve, tem bar. Olha, gente, é imenso mesmo. Aqui estamos a caminho do nosso quarto. Então, esse aqui é o quarto, né, do navio. São duas beliches. Olha aqui, gente, tem um bota-roupinha aqui, olha. Ali tem outro bota-roupa. Ali está a Clara, na outra beliche. Tem aqui a cômoda com espelho, né? E aqui tem o banheiro. Que, por sinal, né, é até arrumadinho. A água do chuveiro é bem quente e foi bem legal. Então, gente, são sete andares, né, no navio. Eu só achei um verdadeiro labirinto. E não tem, assim, indicações onde é isso, onde é aquilo. Para você encontrar esse lado de fora, meu Deus, é complicado, né? Mas é muito lindo. A noite aqui, né, o navio ainda não tinha saído. O horário de sair seria dez horas. Mas ele saiu um pouquinho mais tarde. Mas a vista é bem linda aqui de cima. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti Então, já amanheceu, já estamos em Sardenha e podemos desfrutar do lindo nascer do sol. Foi fantástico essa chegada, gente. Super vale a pena você conhecer e fazer essa viagem. Legenda por Sônia Ruberti E mais detalhes sobre o nascer do sol em Sardenha já está na playlist. É só você conferir. Então, como as pessoas já tinham descido para o estacionamento, já estavam saindo com o carro, já tinha menos pessoas, deu para eu filmar mais um pouquinho aqui dentro do navio. Música Bem, depois de muito tempo esperando para sairmos do estacionamento, já pegamos a estrada para chegarmos até Palau, onde vamos curtir duas semanas dessas férias maravilhosas e vamos dividir com vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, confere aí se você deixou aquele like, ok? Deixo vocês e para vocês o meu tchus! Música Música